Todos os governos, para ser coerente, para acreditar em valores e para fazer a diferença. O manifesto do PSDB começa dizendo, longe das benesses do poder e perto do pulsar das ruas, nasce a social-democracia brasileira. Conquistamos pelo voto a presidência da República, governo que mudou o Brasil do presidente Fernando Henrique Cardoso. Em São Paulo, reiteradamente pela confiança dos brasileiros de São Paulo, estamos no quinto mandato, desde o querido e saudoso governador Mário Covas, passando pelo Serra, pelo Goldman e agora novamente no governo. E por isso eu preparei aqui, rapidinho, dito delas, que eu acho que a gente não é tão bom de propaganda, a gente precisa ter informação da diferença e do que nós estamos fazendo. Será que tem um laser?